Em Atlanta, vamos lá, 400 milhas, à nossa frente, Bandeira Verde! Início de prova ali ensaiado, o Joey Logano ficou à frente do seu companheiro de equipe Austin Sinic, o Ryan Blaney subiu também para a parte de cima e agora me parece, Felipe, a Pense que vai ficar trabalhando na parte de cima, já tudo calculado ali, o Logano desceu, ficou na pista de baixo, eles abriram um pouco e aí ficou o espaço ali à frente do Keselowski, primeiro subiu o Ryan Blaney, quero o terceiro colocado e depois primeiro e segundo leap, a equipe Pense que agora dominando a parte de cima das duas filas. Exatamente, Sérgio, dominando e a gente viu o trabalho, né? Por que o Logano ficou por cima? Para o Sinic poder deixar ele descer e eles ficarem os três Pense que alinhados ali, então eles ficaram um, dois, três coladinhos e aí eles resolveram subir e estão puxando essa fila de cima, deixaram o Almirola e o Kazelowski lado a lado ali, basicamente, enquanto os três estão lá na frente. Os Ford continuam nas oito primeiras posições, você viu ali em primeiro na fila de baixo o 17 do Chris Boucher, vai trabalhando ali o Chris Boucher, mas, de qualquer maneira, vai tentando ali, Lipe, com um começo bem discreto de prova, eu diria, né? Estamos na volta 10 de 60, de positivo não tivemos nenhuma bandeira amarela, mas os pilotos bem comportados ali, conformados, neste momento, na fila de cima, e Bamba Wallace, foi só falar que os pilotos estavam bem comportados, vamos ver o que aconteceu, Lipe, dificilmente isso aconteceu por conta própria, hein? Ou o pneu furou, quer dizer, não sei se foi o caso, mas um piloto não perde o controle do nada, assim. Não, vamos ver agora o replay. Ah, foi sozinho. Foi pneu, foi pneu. Acho que foi pneu, Lipe. Olha, eu tenho a impressão que o pneu estourou depois da rodada, Sérgio, mas ele rodou, acabou perdendo ar ali, provavelmente, e acabou rodando sozinho, olha aqui, ó. Olha lá, sozinho. Ah, foi pneu, acho, Lipe. Acho, não sei, pode não ter sido, mas é, senão foi um erro terrível. É, a gente sabe, é, não, assim, pode ter sido, não estou discordando com você, não, sobe som. Estourou, não, é verdade. É verdade, Lipe, não estourou o pneu. Não estourou. Sobe som. É, o que me pareceu ali, Sérgio, é que ele não estava nem numa fila nem em outra, ele foi meio, ele foi pelo meio ali. E aí, quando ele estava ali no meio, o que acontece? Ele pega o ar sujo da fila de cima e do lado de baixo. Ó, o pneu estourou agora ali. Um pouquinho antes dele bater no muro. Temos aí o cinco do Kyle Larson, vai ficando para trás. Agora sim, Lipe, ele está perdendo muitas posições. Olha só, olha o Daniel Soares ali atrás do Noah Gregson. Quase deu uma tocada mais forte no Noah Gregson. Teve que subir e tirar um pouco o pé o Daniel Soares. O Daniel Soares é o 99, no Noah Gregson é o 42. Acho que está vindo o Lipe Paiga. O ensaio é um pouco ali atrás. Mais pilotos da Toyota. Christopher Bell e o Daniel Soares vem por baixo. Vamos ver se alguém faz alguma coisa. Por enquanto, ó, está aumentando a fila atrás deles. Olha só, Martin Truex. Não, não é o Martin Truex não, não. O Kyle Busch, que desceu ali. É o Kyle Busch, não é? É, o Truex estava por fora. Olha lá, os dois estão lá. Foi o Kyle Busch, que desceu ali na frente do Daniel Soares, encorpando a fila de baixo. Uma volta para o final. Kyle Busch vem por baixo ali. Joy Logano vence o segmento. Seguido do Austin Sindrick, Brad Keselowski, Ryan Blaney, depois Danny Hamley, Christopher Bell, Kyle Busch, Chris Boucher, Daniel Soares e Martin Truex Jr. No finalzinho, Leip, o Keselowski conseguiu um lugar ali na terceira posição à frente do Blaney. Exatamente, o Blaney desceu para fechar aquela fila de baixo. Ele foi esperto, ele acabou descendo ali para bloquear aquela fila de baixo. Ele conseguiu bloquear. A gente viu que a organização foi muito tardia, né, Sérgio? É. Falei que tinha que ter começado cinco voltas para o final e tinha mesmo. Se eles recebem ajuda. O que eu ia dizer é o seguinte, se o Logano não se movimentar para ultrapassar esses retardatários aí, ele pode acabar perdendo essa primeira posição do segmento. Duas voltas faltando para o final. Ninguém se anima ali na fila de baixo. Não, pelo menos, nenhum dos cinco primeiros. Temos o Henry ali, temos o Corey LaJoy. O Brad Keselowski se mantém em cima. Alguém tem que descer, galera. Tem a coragem. Uma volta para o final e ninguém desce para tentar contestar o Diologano. Impressionante o que estamos vendo. Ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. Vamos deixar o Logano ganhar o segmento e está tudo bem. Ninguém apostou ali naquela fila de baixo. Opa, olha o Reddick. Deixou, desceu o Reddick. Aproveitando a confusão ali. O Austin Dillon pode atrapalhar o Diologano. Vem por baixo o Tyler Reddick. Pode receber ajuda ali, Austin Sindrick. Austin Sindrick. Rapaz. E vem uma amarela aí, hein? De onde veio o Bowman, Sérgio? Eu acho que deu assim, Sindrick, Lipe Paiga. Diologano e Bowman vindo amarela nesse finalzinho. Vamos ver o que aconteceu. O Sindrick acabou levando a vantagem. Belo trabalho do jovem piloto. Vence o segmento. Garante um ponto nos playoffs caso ele avance. Não foi falta de avisar. Se ele não fosse para cima daqueles retardatários, ele ia perder o segmento. Dito e feito, ele perdeu porque aqueles retardatários atrapalharam ele ali no final. Por isso que o Tyler Reddick conseguiu ir para cima. Por isso que o Bowman veio enlouquecido de trás. E é por isso que o Austin Sindrick conseguiu passar o Lugano. O novo líder é o Kevin Havik, que lidera a prova. Agora, Sérgio, não tem para mais ninguém. Ele é o líder. Não está disputando mais a primeira posição. Vai atrás dele ali. O Rochester. O Rochester acaba com a prova do Harvey, que escapa o Danny Hamlin. A confusão. O Big One acontecendo. O Kyle Busch lá atrás. O pancadão no muro. Chris Boucher no muro também. Josh Berry. Kyle Busch. Kyle Busch. Vários. Olha o Bouchinho aí. Vários pilotos envolvidos. Que prejuízo. Harrison Burton também andando aí de lado. Olha o Chris Boucher. Que pena. Estava fazendo um provasso o Chris Boucher. Quem deu o toque, Lippe Paiga? Ross. Ross. Chastain. Líder da prova. É. É. Agora ele vai ter mais um atrás dele. Só que o bom é que o Chastain é que esse é o último ano do Havik. Então, ou o Havik dá um payback aí até o final do ano ou não dá nunca mais. É. O carro dele tá andando de lado ali também. Sérgio. É. Eu não tinha... Pra mim não é só culpa do Chastain esse acidente. Ah, não. Olha só, Lippe. Na curva. Na cu, não. Peraí. Isso é só a culpa do Chastain. Não, não, não. Mas o que que aconteceu aí? Pra mim, não sei. Por que isso aconteceu? Porque o Havik pegou esse embalo e foi muito longe. E aí quando ele perde a velocidade e o pelotão vai chegando, eles chegam com muita velocidade. E aí não tem como o Chastain tirar o pé. Porque tinha gente atrás dele também. Se não é ele que roda. É, eu não sei. É meio... É aquilo que a gente chama de... É um pouco de acidente de corrida, mas... Eu atribuo mais uma vez a super agressividade do Chastain. Ó, o Byron foi atingido ali também, Lippe. É, o Barry. O Barry tava fazendo uma boa prova. O Byron de novo. Lamentável. O Byron pegou duas vezes. Uma vez ele bateu e outra vez ele acertou no Chris Boucher. Ele tava rodando ali. E aí o pancadão do Boucher. Mas eu acho que o Casalocchi foi pra dentro, mas ele acabou se livrando, hein, Sérgio? Sobe som. A bela escapada do Ty Gibbs. Passou aqui pelo 3 do Austin Dillon. Ele até em Cossopson. Agora o Tyler Reddick. Também escapou bem o Tyler Reddick. Ia perder as próximas seis corridas, pelo menos as próximas... Olha só, sozinho o Almirola. Vou pro Larson. Larson também envolvido. Olha a confusão. Que isso. Lippe, Paiga. E o Cesar Alves que assume a ponta. Fim de prova, ou pelo menos fim de qualquer chance aí para o Arikel Mirola. O que aconteceu com o Arikel Mirola? A mesma coisa que aconteceu com o Harvey. Que tinha alguém atrás dele e o carro... Não segurou. Não segurou. E também parado ali o Caio Larson. Fim de prova pro Larson. E eles são da mesma equipe, né? Olha o Larson. Vamos ver. Vinha o Larson ali. Opa. Pneu, acho. A imagem parou. Será que foi pneu? Foi pneu o traseiro. Ah, pneu. Foi só aí. Não tinha ninguém atrás dele. Não que nem o Chastain tava. Não, inclusive já era o fim da curva. Foi pneu. Sobe som. Esse foi o visual do Heming. Escapou, hein? Foi o Hayley que acertou no Larson com força. Olha só. Vem o 20. Vem o Heming ali. Escapa. Uau. O Larson também foi atingido, hein? É, o Larson realmente sofreu um pancadão ali. Será que teremos bandeira vermelha? Acho que ele sofreu dois pancadões. Primeiro um no Almirola que ele deu e depois outro que ele tomou. Sobe som o Christopher Bell. Me parece que o Daniel Soares sofreu algum contato ali, Lipe. Ele bateu no Larson também, eu acho. Ó, é o... Tá ali o... Nossa, escapada. Olha o Daniel Soares, o Larson tá subindo. É. E aí ele... Foi... É, a velocidade é alta, né? Aparecida em câmera lenta, parece que não foi muito forte, mas ele teve o contato com o Larson. Olha aí. Foi uma bela estragada aí no carro dele, viu? Foi uma pacada forte. Eu acho que a suspensão dianteira tá quebrada, Sérgio. Ou seja... A roda foi fofinha. É, não, tá... Essa rodinha aí tá mais do que bamba, né? Não, já era. Pra ele também é fim de prova, provavelmente. E aí a gente vê de novo o Larson batendo no Arik Almirola. O Tyler Reddick também, Lipe, escapou por pouco ali, deve ter dado um toque de leve, mas a velocidade relativa ainda era... Não tinha muita diferença entre ele e o Kyle Larson. É, não, eu acho que foi uma bela escapada do Reddick e eu acho que ele nem gostou, viu, Sérgio? Fim de prova para o Arik Almirola. Anunciou ano passado, queria se aposentar, depois desistiu, segue no carro 10. Tem Smithfield como um grande patrocinador. O Tyler Reddick vem mais agressivo agora atrás do Keselowski. Qualquer problema agora, qualquer amarela vai levar à prorrogação. É, eles agora têm que armar certinho pra poder dar o bote no Keselowski. Se o Reddick quiser, é claro... Olha lá, olha lá como eles já estão ensaiando o DC ali, ó. É, o Ryan Blaney deu uma olhada no lado ali do Logano, ele também quer a vitória. Ryan Blaney não venceu no ano passado, hein? Exato. Ele tá há muito tempo sem vencer o piloto do carro 12. A última vitória dele mesmo foi no All-Star no ano passado, mas aí não era válida pelo campeonato. Exatamente. Três voltas para o final em Atlanta. Esse é o visual do Brad Keselowski. Conseguiu abrir um pouco em relação ao Logano. Logano fica um pouco para trás. Esse é o Chastain. Olha o Chastain ali sozinho. O Logano vai tentando trabalhar. Olha ele aí. Olha só. Christopher Bell. Christopher Bell vem por baixo. Mergulha e fica atrás do Brad Keselowski. Deixa para trás o Tyler Reddick. O Corey LaJoy também vem e fica atrás do Joey Logano. Deixa o Ryan Blaney para trás. Última volta em Atlanta. Última volta em Atlanta. Vamos ver quem vai vencer. Do lado de fora ali vem o Joey Logano. Impressionante. Sendo empurrado pelo Christopher Bell. Fica para trás o Brad Keselowski. Logano pode estar conquistando a vitória em Atlanta. No finalzinho. Ele dá o bote. Ele conquista a vitória. Vence Joey Logano. Em Atlanta. Brila Joy. Fica em quarto. Seguido de Tyler Reddick. Lipe Paiga. De onde veio o Joey Logano? Ele estava ali para baixo. Subiu. Estava tudo na cabeça dele. Lipe. Executou. E venceu. A quinta etapa da temporada de 2023 da Nascar Cup.